O que é isso? O que é isso que o meu colega André Azevedo mesmo te chama de Magomé de Malha Dove, né? Rapaz, é um jogo que eu acabei me adaptando nesse jogo, né? Apesar de meu pai ser do boxe, eu fui fugido com anos de idade e acabei adaptando no meu jogo. E é um jogo muito, muito difícil de se pegar, Marcelo, que você tem que dar constância no treino, né? No começo tinha momentos que eu tava já desgastado mesmo, morto, meu treino, bora, bora, você consegue, bora, vamos lá. E insistindo pra eu ter esse jogo, né? E graças a Deus eu consegui manter o treinamento e dar ênfase nesse treino. Da eficaz e nem à toa que acho que é a minha terceira luta que eu não tomo um soco, se eu não me engano. Fazendo esse jogo e quero permanecer treinando mais e mais e mais pra esse jogo ficar mais ainda. Agora, quem é que tá fazendo aí contigo nos sparrings diários o Shamil Abdurakimov? Quem é o Shamil Abdurakimov de Salvador aí, né? Rapaz, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que esse cara vai ser mais duro que o Shamil. Olha pra aqui, ó, eu vou mostrar pra você. Tá vendo? Joguei maquiagem da Mary Kay. Ela tá ficando normal já. Ela tá ficando normal. Meu parceiro de treino, o cara tá me ajudando muito, né? Eu sou muito grato, eu agradeço muito a ele. Meu parceiro, o cara Sleepboy, né? É o ex-UFC, que tá ativo, né? Já já ele vai estar de volta no cenário novamente, vai estar junto comigo lá, disputando a categoria Piso Pesado. A gente tava falando aqui na academia que a gente vai fechar a categoria. Tava ajudando demais, demais mesmo. Um menino muito habilidoso. Rapaz, Marcelo, eu fico impressionado, velho. Eu falo, velho, você é um cara habilidoso demais na trocação. Você é muito rápido. Eu fico, eu fico, eu tento entender, Marcelo, o que eu falo. Eu falo assim, rapaz, como é que é esse cara, velho? Vem, não é possível não, velho. Esse cara gosta da guerra. Esse cara gosta demais. Eu preciso ter que chamar esse cara novamente. Inclusive, ele vai estar comigo lá, né? No meu corner. Vou levar ele no meu corner. Então, o cara tá me ajudando muito nos treinos aqui, velho. Me ajudando muito. Na verdade, Marcelo, é um ajudando o outro, né? Eu ajudando na parte de solo, na parte do grab, na parte de queda. Que tá ficando difícil derrubar esse rapaz, velho. Rapaz, eu não sei pra que eu fui sendo esse cara, Marcelo. Que tá difícil derrubar esse rapaz, velho. Tá difícil derrubar esse cara. Que quando eu derrubo, ele fala assim. Ele me xinga na hora que eu derrubo ele. Fala, como é que eu desocuei? Porque a gente tá fazendo uma conexão perfeita aqui com ele, né? Como ele me ensinando na parte de trocação, né? E eu ensinando na parte do grab. Então, tá uma combinação perfeita, né? Além disso, a nossa amizade, que eu gosto muito de Boi. Boi foi um cara que me levou pra conhecer a UFC de perto. Daí eu fui como o córner dele. E ele vai como o córner dele. Então, é um cara que chegou pra somar, né? Desde ele, quando ele se conheceu, assim. É um cara que eu considero como meu irmão. Tenho certeza que ano que vem ele vai estar de volta no cenário aí. Um cara que vem ele vai estar de volta no cenário aí.